Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Guadalho aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, nesse vídeo aqui, vamos comentar um pouco sobre o próximo LR que vai vir nesse mês. Ao menos ano passado a gente teve aí o LR, né? Então eu imagino que a Netmarble vai continuar com essas datas praticamente definidas de quando vai ter LR, né? Então, ano passado a gente teve o Scanor, no caso na segunda parte dessa comemoração, ou seja, vai chegar dia 11 em teoria esse próximo LR aí. E bem, perguntei aqui pro pessoal, palpites para o próximo LR, para o LR desse mês? É bem incerto dizer qual o LR vai ser, porque a Netmarble tá bem aleatória, né? Começou com Meliodas, depois o Scanor e depois a Elizabeth, daí a gente pensou que ela ia começar a fazer dos protagonistas, daí depois foi pra Margareth, então depois disso foi pro Gloxinia, depois pro Zeldris e agora pro Galande, né? Então, tá meio aleatório assim, não tem bem um padrão específico, inclusive até agora a gente não tem LR desconhecido e de gigante, né? É até engraçado o gigante da outra LR, né? Mas enfim. Ah, e um pequeno aviso, né? Sobre o Wild, cara, parece que diferente do Gloxinia, ele realmente foi bug, porque o Wild em si, ele tava bem bugado, ele tava com bug na animação, o SA dele, o Super Despertar dele, tava custando bem mais caro do que os outros personagens, e a Netmarble falando no PetNotes que eles removeram o negocinho de LR do Wild, né? Aqui tava aqui antes, então provavelmente era só um bug mesmo. Talvez ele não seja realmente o LR, que nem foi o caso do Gloxinia, que ele tava bugado aqui e ele se tornou o LR. No caso, eu acho que o Wild realmente foi bug mesmo da própria Netmarble, e não que ele vai ser um LR e tals. Até porque ele tava com outros bugs ali do SA e também do... da animação. Então é isso, só pra esclarecer que eu acho que o Wild parece que realmente é um bug, né? Apesar que as skins dele ainda não lançou, e já tá nos arquivos do game as skins dele. Tipo, ele tem skin egípcia do Rei Demônio e uma outra lá. Então, sei lá, talvez seja realmente o bug, talvez a Netmarble realmente esteja preparando pro LR dele, por isso que ela lançou as skins dele, que tá nos arquivos do jogo, inclusive eu mostrei em vídeo pra vocês. E é isso, mas isso, não sei. Acho eu que bem no fim das contas era bug esse Wild LR aqui. E é meio que isso, eu botei aqui o Nanash, por causa que eu acho que é um personagem legal. Não necessariamente que eu acho que vai ser ele, né? Mas aqui nos comentários, mano, o que eu mais vi é raça das deuses, assim. Principalmente Sariel Vermelho, eu acho que é uma raça que o pessoal quer muito ver se alavancando novamente. Porque essa raça aqui, ela já foi muito boa há uns 3 anos atrás. Cara, nossa senhora, Sariel Vermelho, Tarmiel Vermelho, o lançamento deles foi muito forte, muito forte. Tarmiel Vermelho, Sariel Verde também, monstruosos. Margarete Azul no lançamento dela também, monstruosa. Essa raça aqui já foi muito forte há uns 3 anos atrás, uns 2, 3 anos atrás aqui no Grand Cross. E seria legal se ela desse uma alavancada novamente. Só que o que falta aqui, principalmente, é a Netmarble lançar novas versões de deuses, o que não tá ocorrendo. E aí que entra a funcionalidade do LR, né? Pô, o LR aqui é pra suprir essa falta de novos personagens e alavancar eles novamente. Então, eu acharia super bem-vindo se o Sariel, por exemplo, recebesse o LR. Acho que o Sariel Vermelho, acho que de todos os deuses, é provavelmente o que mais merece. Acho que seria melhor, assim, de ganhar o LR. Ele ou o Tarmiel, qualquer versão dele. Mas eu acho que o Sariel Vermelho seria o melhor por causa que ele dá status básicos, né? Isso aqui seria bem-vindo pro time. Fora também que ele ganharia um buff nessa passiva aqui e ainda, de quebra, receberia mais texto. Então, provavelmente, ele ou um dos Tarmiel... Qualquer um, Sariel, Sariel, Tarmiel, Tarmiel... Qualquer um deles que recebesse aí o LR seria muito bem-vindo, eu acho. Outro personagem também que o pessoal citou bastante é o Ban Purgatório. Principalmente porque o Ban é um personagem muito popular no geral. E o Ban Light deu uma decaída agora nesse meta aí com o Scanor pegando o lugar dele no PK. E no time de humanos. Então, seria bem interessante reviver o Ban Purgatório. Até porque ele é um personagem extremamente marcante pro jogo. Ele teve, provavelmente, uma das melhores comemorações do jogo. Cara, eu lembro até hoje do Fever, mano. O Fever, mano. Incrível como eles nunca voltaram com aquela funcionalidade aqui dentro do game. Mas ele é um personagem bem popular. Ele também é baseado em HP. Os humanos meio que continuam nessa parada de ser baseado em HP. Entre aspas, né? Não é bem mais assim como era antigamente. Mas, convenhamos, eu acho que o Ban Purgatório também seria uma excelente adição aos humanos no geral. Apesar que eu acho que ele, pô, ele deveria ter ficado no lugar do Galante, né? Acho que seria muito mais hype. Ninguém liga pro LR do Galante. Tipo, a única coisa que ele serve o LR do Galante é pra ficar bonitão na box. Olha só. Ele é disparado o personagem mais bonito da box. Tipo, só de você passar aqui e você bate o olho nele. E, cacete, que personagem bonito. Só pra isso que o Galante serve, infelizmente. Então, o Ban Purgatório também foi um personagem muito citado pelo pessoal. Eu também vi o pessoal falando aqui sobre a Deriene, né? Por causa que ela recebeu a Relíquia. Mas, sendo bem sincero, eu duvido muito que a Deriene consiga voltar a ser decente, mano. Pelo menos no PvP, eu acho muito... Ah, óbvio. Ela pode servir no PvE, mas será que ela vai ter realmente um destaque? Tipo, um destaque no PvE? Diferente dos outros milhões de personagens? Não sei. Só se eles fizerem ela específica pra Guild Boss, né? Tipo, fazer coisas que beneficiam ela voltar a ser muito, muito, muito meta no Guild Boss, né? Deriene veio de... Nossa Senhora. Duvido, 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 duvido que ela seja meta. Mesmo com eles fazendo o LR dela, duvido muito. E a Deriene azul, eu já consigo ver eles fazendo alguma coisa pra ela ser interessante. A Deriene azul, eu já consigo ver ela sendo minimamente interessante aí pra voltar pro meta. Tanto PvE como PvP, né? Eu já consigo ver eles fazendo um negócio mais interessante nela. Ela já tem uma passiva mais ok. A Relíquia daria pra combar também com isso aqui. Essa Deriene, eu acho que é a única que teria algum tipo de... Que eu consigo ter esperança que eles vão fazer um LR decente, tá ligado? A verde, nossa, duvido muito. Acho que vai ser literalmente um milagre essa Deriene aqui conseguir ser revivida pelo LR. E essa vermelha, eu acho que eles têm que deixar... Pra ela ser revivida mesmo, eu teria que deixar ela específica pra algum local. Tipo, Guild Boss. Talvez até mesmo pras bestas demoníacas. Mas ainda assim, eu não consigo ver ela se destacando tanto, tá ligado? Eu acho que ela até pode ser decente como LR, mas não consigo ver ela se destacando perante outros personagens. E muito menos no PvP, ainda mais que a meta de Amplify, né? Meta de Amplify complicado, tipo de buff, assim. Aliás, ela nem tem efeito nos cards dela, né? É, provavelmente eles vão botar Amplify por chance crítica, não sei. Mas ainda assim, duvido. Do jeito que tá indo, eu não duvido nada de uma Milásco, a LR ou alguma fada LR tipo a Elaine. É, pois é. Os mandamentos estão sendo bem colocados aqui, né? Tipo, falando dos demônios, estão sendo bem privilegiados até nos LRs. O Derieri, talvez o Starossa, Miláscula. Não duvidaria nada aí desses... O Monspitch também, né? Monspitch também, que recebeu uma relíquia relativamente decente. Quem sabe aí, né? Pô, o Monspitch Verde, se eles realmente trabalhar, eu acho que tem possibilidade desse boneco aqui ser revivido de alguma maneira. Nem que eles forcem ele a se tornar meio que um QO 2.0, assim. Dá uma bufada enorme aqui nessa passiva e lotar de Ignite o inimigo. Tipo aqui, Sariel Nanashi. Realidade, Derieri e o Monspitch, exatamente. Os mandamentos, os demônios, estão sendo muito privilegiados aqui. Irener Nanashi, realidade. Hendrickson Azul, sei lá como escreve. É, assim... O pessoal não tá muito, muito hypado, né? Por causa dos últimos LRs que estão sendo feitos de qualquer maneira. Assim, eu particularmente, qual que tá a minha expectativa em relação ao LR? Eu só quero que seja um boneco decente, cara. Independente de quem seja, faça o LR ser um boneco decente. Então, pô... Janie Vermelha, caguei pra ela. Mas se fazer um LR bem feito, deixar ela monstruosinha, dar um damage cap pra ela, pô... Quem sabe? Vira um LR decente, pô. Já tá valendo. Já tá valendo, tá ligado? Por parte de gigantes, é claro, né? Inclusive, agora eu realmente apostaria em um gigante ou desconhecido. Então, desconhecido, pô... Janie, ou até mesmo o Drolly Verde, por causa que ele também faz parte dos mandamentos ali. Só que o Drolly... Nossa Senhora! Olha esse card aqui, olha esse card aqui. Sabe quem também tinha um card inútil no Rank 1? Exatamente, Glossine. Cara, esse... Nossa, duvido. Duvido que eles consigam reviver o Drolly Verde, infelizmente. Mas de gigante é o quê? Eu diria a Janie, Drolly Verde... Talvez até mesmo a Janie Ragnarok. Inclusive, a Janie Ragnarok, eu sempre gostei do kit dela. Se eles fizerem algo bem trabalhado, seria interessante de se ver. Porque essa Janie aqui, pô... Apesar dela ser exclusiva de PvP, ela tem um kit bacana, velho. Ela monta os multiplicadores com base nos buffs, né? E nos debuffs. Pô, é interessante a mecânica dessa Janie aqui. Gostaria de ver ela sendo bem feita. Apesar que ela tem o mesmo negócio aqui, né? Será que eles vão botar algum efeito nesse Rank 1 dela? Duvido, né? Então vai continuar sendo card inútil. Aqui também... Nossa, mesma coisa. Não tem efeito no Rank 1. Apesar que aqui eu já consigo ver eles adicionando efeito aqui no Rank 1 dela. Por causa que é de ataque, não de buff. Mas, sei lá. Eu gostaria de um LR dessa Janie aqui. Ela tem um kit bacana. Mais algum gigante interessante. Matrona Vermelha também. É uma personagem que já foi dada de graça em diversos banners. Já estava em diversos locais aí. Ela continua sendo uma personagem ok se você não tiver mais nada. Talvez com o LR dela ela se torne bem útil novamente para as bestas, né? Fique atualizada para as bestas demoníacas como suporte. Porque ela foi muito utilizada no começo nas bestas demoníacas. Então eu também acho que seria bem-vindo aí a adição de uma matrona como LR. Matrona Vermelha. E acho eu que é isso por parte aqui dos gigantes. Agora desconhecidos. Cara, desconhecidos como a própria foto diz ali na Nash. Eu acho que na Nash é extremamente bem-vindo como LR. Por causa que a próxima versão dele vai demorar mais uns anos ainda para chegar no jogo. E, pô, o moleque é monstro, né? Olha isso, mano. Olha isso. Funciona de subslot e funciona de subslot, mano. Cara, é raro ver isso nos dias de hoje, né? É raro de ver nos dias de hoje um personagem bem pensado, tá ligado? Nossa, o personagem funciona de subslot. Vamos colocar uma relíquia de campo de batalha. É isso que aconteceria num personagem atual. Zelda, o Minus Nebula que diga, né? Então, pô, olha só, cara. Esse boneco é bem pensado. Ele é um monstro de subslot. Os cards dele são meio meme, né? Mas, ainda assim, ele tem uma utilidade bacana, né? Hero Arena, ele é bacana. PVP, ele é da hora. Batalha contra o Boss DK, ele é bacana. Subslot, tipo... Mesmo não sendo raça desconhecida, ainda assim, ele é legal. Cara, esse personagem aqui merece um LR de respeito, mano. Realmente, esse personagem aqui merecia um LR de respeito. Eu gostaria de ver um LR do Nanashi. Apesar que ele vai continuar sendo de subslot, mas... Mano, eu não vejo tanto problema nisso, porque vai acontecer. Vai acontecer. O LR desse personagem vai acontecer alguma hora ou outra. Ou pra qualquer outro personagem que seja mais focado em subslot. Então, é a vida, tá ligado? Aqui, esse card é totalmente inútil. Poderia ser... É que tem que critar aqui pra ele... Pra aplicar esse efeito antigasso, né? Então, botava Sever aqui. E aqui, sem meme, se botasse a remoção de orb já pro rank 1, eu acho que já tava legal. Já tava legal. Porque o objetivo do Nanashi não é dar dano, né? É basicamente ele dar suporte aqui na passiva relíquia dele. Então, seria bacana algo desse gênero. Mas é meio que isso. Nanashi ficar mais monstruoso ainda por partir de passiva relíquia. Tem mais aí de subslot que é bacana de se ver. Cara, Merlin de Praia também. Justamente pra fortificar os desconhecidos. Ela também já foi muito forte no meta. Mas foi principalmente uns meses depois do Melhor das Purgatórias que ela caiu fora. E ela é uma personagem bem chata de se enfrentar, né? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente era, pelo menos. Ela ficava controlando o seu time inteiro. Interessante de ver se ela fosse... Ganhasse um LR, né? Acho que ela poderia ter uma nova funcionalidade. Principalmente por parte da passiva, né? Moritificando os aliados, quem sabe? Tem mais aí que é bacana de se ver. Tô pensando aqui, mas... Não sei. Esse LR aqui, se ele fosse feito, era pra ter sido no aniversário. E ainda assim eu não consigo ver... Eu não consigo ver esse personagem ter o mesmo auge que ele teve no segundo aniversário. Infelizmente. É, deixa quieto, deixa quieto. Eu não vou falar sobre ele, não. Infelizmente ele não vai ter o mesmo auge. Camila? Ela acabou de receber relíquia, né? Mas... Não. Mesmo com a LR, ela também não vai ser revivida, infelizmente. Infelizmente não será revivida. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Tir não. Muito novo. Mesma coisa dela. Muita coisa dele. Muito cedo dele também. Um desconhecido antigo. Merlin eu acho que não. Pois é, falando em Merlin, cadê a Merlin? Aqui, a Merlin Loli. Pô, a Merlin Loli também é uma personagem que eu acho que merecia bastante receber um LR. Apesar que eu acho que ela tem altas chances de ser insuportável de se enfrentar, né? Por causa que o Damage Cap dela é o melhor Damage Cap do jogo. 40% de Damage Cap. É o único personagem que tem esse Damage Cap tão baixo. Então, talvez um LR não seja uma boa escolha. Ela talvez fique muito broken, só por causa disso. Pô, isso e mais o Tarmiel. Nossa Senhora. Isso é muito chato de matar ela. E eu não vejo que seja muito difícil deixar ela forte. Por causa que ela tem um kit legal. É Infect e Power Strike. Adiciona um efeito extra aqui. Qualquer efeito agressivo aqui. E mais, sei lá, um weak point aqui de repente. Nossa. Mas a adição de status também... Cara, não tem muito como errar nessa Merlin Loli, tá? Sendo bem realista. Não tem muito como errar nela. Ela tem Damage Cap e dois efeitos interessantes nos cards dela. Cara, é realmente difícil errar nessa Merlin aqui, tá? Sendo bem sincero. Mas ela com certeza mereceria um LR também. Eu até falaria os Goulters, mas eu acho difícil eles lançarem um LR do Goulter. Sendo que tem esse Goulter UR aqui, né? E esse Goulter UR ainda vai vender bastante pra Netmarble. Então, eu acho que seria uma faca de dois gumes lançar esse Goulter aqui, LR. E se eles lançarem agora, provavelmente esse Goulter vai ser totalmente cagado, tá? Justamente pra fazer o pessoal continuar querendo atirar atrás desse Goulter aqui. Mesma coisa do Goulter Hijack. Freire também. Freire, ele lançou em 2022, né? Também acho que era um personagem interessante de se dar LR. Ele ainda continua funcionando no... Tipo, ele funciona no PVP, né? Ele não tem restrição, isso que eu quero dizer. É um personagem também legal a se considerar ganhar LR por causa que ele é legal no PVP. Ele também talvez consiga voltar ao PVP. Principalmente se ganhar uma relíquia bem focada no suporte, né? Eu acho que é isso que falta nele no PVP. Tipo, suporte. Que ele não dá muito dano. E acho eu que é isso, rapaziada. Talvez seja algum desconhecido. Talvez algum... Algum gigante. Acho que essas são as principais apostas, assim, do que eu imagino que possa ser. E também tem apostas de vocês por volta ali do Sariel, o Ban e etc. Mas, cara, a única coisa que eu quero é um LR decente. Só isso. Que o LR seja decente. Independente de quem seja, que ele seja decente, que ele seja divertido. Que ele seja bem pensado. Apenas isso que eu quero, mano. Independente de quem seja.